Ele trancou a casa dele? Cadê a casa dele que eu compro as paredes aqui? Então quer dizer que ele trancou a casa dele? Pera aí. Ele tá botando parede pra caramba, ele quer trancar. Pronto. Aquele tranc é a casa dele ali, olha aqui. Toma aqui dentro, toma aqui dentro. E aí, Zanetti, começa a ser da... Eu tô com frio nas pernas, eu tô sem calça. Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano. E é o último episódio da nossa série Mega Mansão. Então já deixa o joinha, mano. Eu comecei a minha casa? O Zanetti começou a casa dele, nós já estamos no último episódio. Já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho. Porque hoje nós estamos com os milionários aqui. Temos aqui, ó, SKC com 69.2 milhões. Ele já tá com tudo pronto, já tá tudo funcionando perfeitamente. Eu tô aqui com 7.8 milhões, mas eu tava com 12. Apertei ali o estacionamento sem querer, que foi sacanagem, tá legal? Temos aqui o Enzo. Ah, o Enzo, ah, Fuzete. Ah, irmão, respeita, né? Temos o Fuzeteiro aqui, que dá com 2.9 milhões, mas também tá com tudo completo. E a gente vai mostrar aqui, meus amigos ricos. Pra que ser rico, você... Ah, ignorou meu saldo bancário, né? E o Zanetti... Fica com 995. Fica olhando, fica olhando, ó, a mágica que vai acontecer. E o Zanetti com 88? Ele tem que pegar aquele ConstruCard da caixa, tá ligado? É, minha casa, minha vida, Zanetti. Olha, o Zanetti trancou a casa dele, mas ele não teria nem parede. Nem parede, não. Pois é, já que ele trancou a casa dele, nós passamos por aqui, ó. Mas é pra eu mostrar que eu já tenho fechadura. Já tenho fechadura. Ô, Zanetti, entra no carro do Fuzete ali. Vamos lá na casa do SKC. Desse barbeiro? É, do barbeiro. Ó, gente, eu acho que vocês já viram a casa toda completa. Essa casa aqui já viu toda ela completa, né? Eu tenho ela toda completa. O Zanetti tem... O Zanetti, não. O Fuzete tem ela toda completa. Eu só tenho as paredes em argamata. Em argamata. O SKC tem ela completa, então a gente vai lá na casa da praia pra mostrar pra vocês. Tá? Ah, você quer na praia? Eu vou passar na frente da... Eu vou passar na minha casa aqui pra mostrar a... Não, vamos de helicóptero, pô. Vamos de helicóptero. Ah, me respeita. Vamos ver quem é chegando. Lá você consegue explorar carro também, não consegue? Eita, pô. Consegui, consegui. Então, vamos de helicóptero. Você não viu mais alguém aqui, pegou no guardrail aqui. Ó, é a casa de tio SKC, ó. É a ostentação pura. Tem uma McLaren azul aqui. Tem uma Ferrari. Ó, pra você ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem um carro de 17 milhões. Aí, ó, pra você ver. É, mano, esse carro aqui. É difícil comprar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É, é um carro limitado. Ó, faltou 8 horas pra acabar ele. 17 milhões, tá vendo? É um carro de 17 milhões. Tem uma Mercedes blindada aqui. Acabado. Caso... Isso aqui é pra sair com o chofer, né, SKC? É. É, fala, né? É, tem uma... Tem uma roça aí, né? É, tem aqui, ó. Tem esse aqui também, que eu não sei o nome. Parece um Lotus Evija, mas a traseira... Parece de Jaguar. É um trem muito esquisito. Parece de Jaguar, cara. A frente é do Lotus, a traseira do Jaguar. Aqui é a casa. Nós estamos na casa do SKC, pegando um helicóptero. Até na praia, seus Otachis, são muito lerdos. Ó, que isso. Já estão na praia? Vamos lá. Já, tô aqui tomando uma margarita. É que normalmente, ó, Michael, eu mando o pessoal fazer a faxina, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Então o fuzete é o faxina. Ele já me pôs aqui pra eu lavar prata. Já pôs pra eu lavar prata. Eu vim aqui visitar um pobre que dá uma cesta básica pra ele. Só ouço mimimi. O helicóptero do SKC é preto, vai. Deixa eu sentar aqui. Ó, no banco de trás ainda. Ô, doutor, eu quero uma água com gás. Rico gosta desses negócios de água com gás, né, velho? Eu não consigo beber aquilo, mano. É água com gás. É, eu prefiro água. Só água. Ô, SKC, por que que o teu... A minha mansão. O teu escravo aqui não tá me dando pra servir nenhum cafezinho aqui, não, velho. Tô terminando, povo. Ali, ó, do lado esquerdo ali, gente, vocês estão vendo a casa de um careca rico, né? Milionário, entendeu? Ó, pra você ver, hoje os golfinhos tá... Os golfinhos tá de alta cor hoje. Eu tô solto. Para a casa de praia ali do Fuzete jogando lixo na água. Tá ligado? Tá matando os golfinhos tudo. Tá matando os golfinhos tudo. Tem, tem heliponta aqui não? Que isso? Ó, ó, ó. Cadê o careca que mostra pra ele? Tem que colocar um heliponta aqui, hein. Aqui é a faixa de areia toda aqui, né, tá ligado? A faixa de areia. Alguém tem que trabalhar nesse lugar, né? Eu posso onde que eu quiser, é isso aí, maneiro. Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês estão em cima? Não, nós chegamos aqui na casa do SKC. Vem cá, cadê vocês? Ué? Tá na casa da praia dele. Aqui, ó, do outro lado, do outro lado. Ah, vocês estão... Ô, mano, dá esse dinheiro aqui, SKC. Essa casa aí é minha, pô. Vocês estão na minha casa. Ah, é? Essa casa... Oh, é mesmo. As casas são tudo meio igual, né? É, é mesmo, pô. Tá vendo? O SKC tem inveja da minha casa. O SKC pausou. Pausou na casa dos Fusete. É, eu tô aqui esperando a turma com... Deixa eu ver... Deixa eu ver quanto que o SKC tem no Correio. Deixa eu ver se tem mais do que o Fusete, velho. Deixa eu ver. Nossa, vocês dois estão pó a pau. Tem quase mesmo tanto. No Correio, né, filhão? Olha lá, no banco. É, no Correio. No banco, cê se tem mais. Ah, é porque eu tenho que ter investido, né? Rico investe em dinheiro, né? Deixa eu ver. Ah, comprou tudo de Bitcoin. Aí é. Ó, ó. Vamos lá. Ó, ó. Ó, sushi, rapaz. A net, ó. Como é que você... Como é que você contrata esse cara com a calça de fora, ô? O SKC? Vai ficar precisando muito. Ah, entendi. É aí que tá o tempero, pô. É uma... Ah, tá lavando a vasilha. O Zanetti tava lavando a vasilha. Eu vou sentar aqui. Vou sentar aqui pra ver como é que tá acontecendo. Eu tô trabalhando pra ver se eu ganho algum pouquinho de dinheiro aí. Vocês têm tantos milhões aí. Não é, não. Nós estamos cheios dos milhões mesmo. Zanetti, ó. Tá fazendo um pãozinho. Ó, valeu. Ó, tá vendo? Esse cassete é tão pobre. Ele não espera trazer tudo pra ele. Ele faz. Ele é pobre. Ó, deixa eu pegar aqui, velho. Isso se chama humildade. Olha. Ah, humildade. Humildade. Coisa que você não tem. Humildade aí, ó. Humildade não tem mesmo, não. Sou pobre. Como é que eu... Como é que eu largo a comida? Ah, que doide... Ó, o SKC tá fazendo é pizza. Ô, louco. Caramba. Eu fiz uma parada que tem uma cinta aqui, hein. Que tem uma cinta. Que que... Dá pra mexer aqui no notebook? Jogar o... O CS, o Fosa? Jogar Roblox. Jogar Roblox. Jogar Roblox. O que que é isso aqui? Dá pra fazer um suco. Que maneiro. Dá pra fazer um sucão aí. Opa. Pimpãozinho pronto. Aí, ó. Ô, gostei da pizzazinha. Gordo é foda. Gordo só gosta de pizza. Gordo é pizza. É isso aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na casa. Vamos lá. Eu vim e fui pra visitar. Dá pra jogar ping pong? Deixa eu ver. Dá não. Dá não. Jogar ping... Bora, bora, bora. Vou ligar a TV. Isso aí. Não é minha. Vou gastar energia. Aí, ó lá. Jackson Family. Ó, você tem que mostrar depois isso aqui, ó. Tem elevador aqui, viu? Tem elevador? Aqui, ó. Tem. Aqui, ó. Você tá maluco, sonho. Que andar, que andar, que andar. Segundo já? Não. Zero, 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 zero. Zero, tá. Vamos no zero. Cadê? Eu já vi, viu, gente? Eu tô mostrando pra vocês. Tem filme. Tem cinema aqui, tá? Tem filme aqui. Olha, mano. Que doideira. Na minha casa tem cinema. Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do filme? Dr. Blocken. Ah, lasqueira. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Ó. Nós estamos vendo o Dr. Blocken. Deixa eu sentar. Que que acontece no Dr. Blocken? Ele morre no final. Ele morre no final. Ele quer a garota. Ela quer a garota, no caso. O filme é só template, né? Passando. Não, você queria aquela animação da Pixar ali, pô? É o quê? Eu queria a animação da Pixar. Gostei do filme. Gostei do filme. Gostei do filme. O filme é bom. Acabou no final. É isso aí. Vai pegar uma pipoquinha? É tudo de graça? É tudo de graça. Só cobra no final. Não, ué. Então não é de graça. Pega uma sinuquinha, sinuquinha, ó. Ele tá pipocando. Tem como jogar sinuquinha? Tem, ó. Tem? Olha lá. Não, tem não. Tem não. Tem não. E tem como tomar uma aqui? Tomar um... Um suco, um refrigerante. Olha aqui. Esse aqui é refrigerante importado da Suíça, ó. Aqui, ó. 1800 de Cristo. Esse aqui deve ser caro. 1800? É refrigerante fechida. Eu quero tomar um... Eu quero tomar um desse aqui, ó. É, ó. Maneiro, ó. Mas isso aí, careca. Aquele lá que a gente viu no liquidificador, porra. O Chigal, ué. É mesmo, hein? Também acho, hein? É esse cacete. Tá fazendo... Quer pegar aquele verde que tá lá em cima. Xiii. Conta o meu segredo não. Conta o meu segredo não. O Zanetti tá querendo pegar o verde que tá lá em cima. Olha lá. Vai pegar. Olha. Vai cair com tudo, hein? Vai cair com tudo. Vamos lá. Vamos lá, Zanetti. Vê o que mais. Olha que lugar o espacinho pra descansar aqui, mano. Olha. Que doideira, rapaz. Ô, ô. Nossa, tá muito da hora isso aqui. Ó, piscininha, piscininha. Ó, esse cacete tá num lugarzinho bom aqui. Piscininha amou? Piscininha amou aqui, ó. O Zanetti tá querendo entrar no vidro. Isso aqui eu nunca sei quando que é porta e quando que é vidro nesse lugar. Ó, deixa eu desligar pra ficar um espaço ambiente. Sabe qual que é a vantagem? Eu não molho a calça. Tá sem calça, né, Zanetti? Não. E o Fuzetti tá aqui comendo uma pizza vendo nós nadar. Ó. Com certeza, ó. Eu não vou nadar não. Vai transbordar toda a água se eu entrar aí, ué. Vamos lá. O que mais que tem nas portas aqui? Nossa. Banheirinho. Oi. É um banheiro com cama. Ah, não. Vem que doideira. Nossa. Esse setup número aqui. Como é que ele tá passando na TV? E esse setup? Aposado esses caras aí que eu vou tomar banho. Os caras vêm olhar aí, ué. Não. Eu já quero entrar no Forza aqui já, pra ver o que pega. Ai. Post Twitch. Sou a lá da Roblox. O cara é caísse. Olha esse PC. E esse videogame aqui? Esse videogame aqui que eu nunca vi. É um Cirrus X, pô. É um Cirrus... É um Cirrus... É um Cirrus Exus Play 7, né? É, ó. Um Cirrus X 7. Pô, véi. Mas aqui tem... Aqui, pô. Abri a DLC do Forza 2, querido Felaz Furiosa, hein, ó. Nossa, maneiro, véi. Aqui. Deixa eu deitar na cama pra ver se é boa. MM... MMT. Que que era essa... Aqui? Pô, nem pra mim emprestar uma calça, ó. É Mega Mansão Ticon. MMT. Mega Mansão Ticon. Pô, você é o bichão mesmo, hein. Você é o bichão mesmo. Descobri, ué. Descobri. Que que tem aqui? Deixa eu ver. Nada. Vamo lá. Vamo dar mais uma voltinha. Onde é que nós não foi ainda? Ah, aqui ó. Sala de jogos, ó. Hum, será que tem como... Ó, aqui, agora tem um Play 9 aqui, ó. Aqui, ó. Tem um Play 9 aqui. Não, esse daí parece um One S. Parece um One S. Vou escolher o jogo, vou escolher o jogo. Ué, dá até pra eu escolher um jogo, véi. Tá rolando Street Fighter. Travou Street Fighter aqui. Travou Street Fighter? Travou. Pô, essa camisa aqui é o jogador. Ó o Pac-Man, que lidera. Ó, a camisa de jogador aqui, ó lá, lá. Ó, pá, é Lakers. Ó o Blocks, ó. Aqui, essa do meio aqui é do SKC, porque ele é um zero à esquerda. Ó. Piadista você, piadista. Violência graças ao Wii. 24 aqui com você, né? Saiu, saiu, saiu sem querer. Vamo lá, vamo lá. A gente mudou a cena do filme. Mudou a cena... Não, mas tava mudando, pô. É meio que tem Play. Tava mudando antes. Vamo lá no... Vamo lá no... Vamo lá no 1. Vamo lá no 1. 1 é 1, né? Que a gente tava antes. Ah, então é o 2, né? Vamo no 2. Eu já cheguei no 2. Que isso, mano. Esse negócio de elevador que é uma coisa linda, né? Tá maluco que eu posso... Tem até umas canelas aqui, ó. Ó, já tem. E tem outro PC aqui, mano. Pra quê, né? E economizar... Pra trabalho, né? Não. E a tela é tudo de 85 e sempre tem um Xbox aqui. Um... Detalhe. Ele tem um notebook na cama e um PC ali e uma TV ali. É? Vai queimar esse notebook aí. Não pode ficar nas cobertas. Vamo desligar a luz, gente, que nós não é sócio. Vamo. Vamo dormir. Vamo dormir. Vamo dormir, rapaz. Vamo dormir não. Quero assistir... Quer ver as duas coisas. Ó. Olha, mano, a sacada. Olha a vista da sacada, que coisa linda, mano. Da vista pra casa do Fuseli. Caiu, machucou, Zanetti. Zanetti é o Homem-Aranha. Tem uma pegadinha na perna aqui, metade boa. Tem uma pegadinha na perna. Não é muito boa que tá vista aqui não, nessa parte, mas... Tá valendo. Não tem vista pro revizinho pobre, com casa inacabada, tá ligado? Com casa não. Gente, olha, é uma TV escondida. Cadê? Onde? Ué, mesmo, interagir com a TV. Olha lá, que doida. Não, é porque é a TV daqui, pô. Eu sei, pô. É mais maneirão. Nossa. É um pouco bugado. Ah, moleque, pode jogar água aí, que eu tô pronto. Com um banhinho aqui com a pizza. Pode jogar água. Esse quarto aqui é pro Fuseli usar, tem esteira do lado da cama. Tem esteira? É mesmo? Aqui, Fuseli, esse quarto é teu, Fuseli, ó. Deixa eu ver. Tem esteira aqui do lado da cama, ó. E um notebook ainda junto. Opa! E a... Acho que tem coisa do que isso reforçado. E com pizza. Queimar caloria. Queimar caloria. Ó, a vista... Você pode emagrecer, você pode emagrecer e engordar ao mesmo tempo. É só aquele tipo de pessoa. Pegou lanchão, compra café com salada, pode dizer que vai emagrecer. A vista daqui é melhor, a vista daqui é melhor. É mesmo. É mesmo. Olha, tem outro quarto gamer aqui. Mano do céu. Olha aquele lugar urbano. Ah, vocês não tomam na varanga? Cadê, Zanetti? Olha pra dentro da casa. Pra dentro da casa? Olha, mano. Mas aí é ruim. Pensa pelo lado do bom, Zanetti. Você vai cagar, olhando pro mato. Então, é uma vista bem bonita pra dar o padre aqui. Olha que bagunça da casa da SKC aqui. Opa, tudo jogado aqui, ó. Tudo jogado. Ó, eu já me perdi. Eu já me perdi. Vou pôr uns porra na empregada. Osanetti, porra. Você nem pode me emprestar uma calça? Ó, tem terceiro andar? Tem. Tem? Que isso. Nós vamos pra onde? Pra lua? Olha. Minha academia, minha academia. Opa. É uma academia, velho. Pelo visto, você não faz, né? E a esteira funciona aqui, velho. Funciona? Aham. Rapazinho. Vai lá. Funciona mesmo. Ó, é mesmo. É nova? É. Essa aqui é da boa, hein? Olha, dá pra ver TV, todo mundo junto. Tem... Rapaz. Maneiro. Vê flash enquanto corre aqui. Aqui dá pra ver a casa do Fuzetti de novo. Aqui dá pra ver a casa do Fuzetti de novo. Meu fã, né? O Zanetti é meu fã, né, velho? Tem balutinho da SKC. O Zanetti é meu fã. Tem que me ver, né, velho? Tem que te ver. E esse ar condicionado aí do tamanho do universo ideal? É, não. Só clima de montanha. Minha mascota pegou um tempo ruim aqui. Oh, daqui eu vou pular lá na piscina. Será que vai? Esse cacete é subir aí, irmão. Ó, um, dois, três. Ai, caí de cabeça no chão. Vamos ver aqui, ó. O que que temos aqui? Temos lancha. Lanche, lanche. Lancha, lancha. Lancha, lancha. Queria lanche. Eu vou de lancha. Lanche, lanche, lanche. Quem quer lanche? Bora. Vem, vem de lanche. Acelera, acelera. Galera. Bora. Caramba, velho. Olha que doideira, mano. Dá pra chegar lá em casa. Dá pra chegar lá em casa por aqui, ó. Vai encarar la lanche, hein? Vai encarar la lanche. Ô, quebra oquequeque. Reca, volta um pouquinho um pouco pra praia. Volta um pouquinho pra praia. Peraí. Vai, tem um peixe morto ali, na minha casa. Minha casa. Cês não viram o peixe morto ali? Peraí. Uma peixe morta. É um peixe morto ali, né? Tinha um peixe morto no meio ali. Ontem volto ali, no meio. Na Gofinho, cara. Não, o peixe morto. É? Tava parado? Tava parado, é um peixe morto. Pega o Jet Ski, pega o Jet Ski, SKC. Não, você não pega não, Zenith. Ele consegue pegar, ele consegue pegar. Consegue pegar? Agora esse p***. Uma eternidade depois. Agora o SKC vai brincar de arrancada com o Fuzete. Olha aí, o Zenith. Eita, quem que vai ganhar? O carro azul escuro ou o carro azul claro? Deixa nos comentários. Uma coisa a gente sabe, vai ser o carro azul. Uma coisa a gente sabe. Onde o azul ganhará. Nossa senhora, eu acho que o azul escuro vai ganhar. Porque o azul claro é barbeirão. Vamos lá, já estamos parados aqui. Eu já cheguei na pista de arrancada, mas... Não cabe aí, ô. Esse carro aqui é muito... Não, sei que é ruim. O SKC veio e não batei nada. Minhas armas. Minhas armas. Parado, preparado. Pra pista de arrancada. Ai, tá mais a frente ali, hein. É, tá mais a frente. Mas ele não... Agora, hein. Ai, 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 ai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou lá ganhar o azul claro. Deixa eu ver. Ganho o azul claro. Azul claro não. Azul claro? Eita! Melhor de 30. Como é que foi, velho? Como é que foi a porra do azul claro com o cara? É, velho. 2.74. Vamos lá. Ah, esse tempo aí tá bugado. Melhor de 30. Ah, não. Eu fiz daqui. Melhor de 30. Tem como, não. Bota a câmera aí pro lado, ô, Michael. Que que você vai ver que tá bugado esse caralho aí? Beleza. Ah, daqui nós ganhamos, pô. Vamos lá. É, daí vocês ganharam. Calma aí. Ó. Meu Deus, o cara não sabe nem estacionar aí. A linha... A linha... A linha aí. Olha lá. Olha onde a gente tá lagando. Ladrão. Aí, tá tudo pareado agora. Tá tudo em dia. Nossa. Humilhante. Nossa. 2x1. Ganhou. Manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí. E coloca aí, mano, a nossa próxima série. Porque assim, esse daqui a gente zerou. Esse aqui a gente zerou. A gente vai conversar um outro agora. E eu conto muito com vocês. Deixa o joinha. Valeu. E fui.